De Don't Starve? Jogo de Senhor é mais isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que envolver as coisas antes aqui. Você tá vendo que tem muito bicho diferente na tela? Tem um gordinho voador. Tem um Camazotes gordo. É, então. Um Camazotes gordo. Tem uma bruxa que eu acho que é nova também. Tem um Camazotes gordo. Acho que não tem nada pra ocupar, Zulig, na moral. Você não tem caveiro, porra? Não, caveiro eu tenho, mas as minhas armas estão tudo ocupado. Não sei lá. Eu nunca achei ninguém. Na época do OM de 2. Por exemplo, eu gosto de usar arqueirinha. Minha arqueirinha não tá ocupada. Ah, no caso, eu teria que testar novas armas, né? Se eu fosse gastar minhas... Ah, não. Eu, 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 eu... Cadê? Como é que eles fazem? A gente usa esse bagulho de... Você com a barricada de 2 ou com a barricada de 1, né? É, sim. A gente faz isso aí. Tá. Ah, eu posso melhorar minha barricada pra ela tomar menos dano, então. Aliás, uma só só que ela leva menos dano. Posto de guerra. Tem nada pra evoluir. Ah, mano, sinceramente não tem nada mesmo. Vou equipar isso daqui. Que merda, hein? Minha barricada já tá rica. Nossa, tem aqui no jogo. Eu nem lembro o que eu uso direito. Ah, o laser eu uso. Ah, eu não vou, eu não vou opar nada. Bora, depois no jogo a gente vê. Dá, vamos lá e vambora. Se a gente não conseguir da primeira fase, a gente vai depois. Segundo. Oh, meu Deus. Que historinha. Que historinha. Cinematicas. Caralho. As arqueirinhas aí, braba. Será que é tipo, é uma campanha muito mais difícil? Ou será que tipo, sem ARG é o mesmo nível? Não sei. A gente não escolhe o nível, né? Ah, dá pra escolher ali em cima. A gente joga no lado normal, acho. É o que eu faço pra gente. Ah, é que a gente apanharia muito difícil. Que a gente às vezes é muito gênio, você já percebeu. Sim, tem uns que a gente ganha muito fácil, só que... Principalmente o bagulho da gente usar as barricadas pra fazer os caras ficarem zanzando pelo mapa lá, a gente é mais bonos. Esse cara é o Maximilius? É, é o fodão, né? É o primeiro. O que você vai jogar de Gabriela ou de Max? Ah, você que sabe. Vou jogar de Gabriela em homenagem a Gabi. Passagem abandonada. O que estamos? Parece-me numa floresta. Né? Tem água ali embaixo. Opa! Agora eu entrei, eu acho. Entrei, vamos dar uma olhada no mapinha. Nossa, que jogo sensível. Calma aí, tá muito sensível. Joga o Fortnite, né? Estranho. Jogabilidade, sensibilidade pra... Menos. Ok, portal daqui. Caralho! Os bichos voam daqui, Gito! O que é? Mano, que dá? Mano, fala assim, muito tempo no jogo de jogo aqui. Deixa eu arrumar as coisas. Ah, minha bonequinha, ela tem um poderzinho. Eu não entendi o que o meu botão direito faz. Onde é que você tá? Eu tenho que equipar minhas coisas aqui. Ah, é F barricada, né? É F barricada pra caralho. Ah, os bichos voando aí? É o que eu tô falando, velho. Então, os bichos voadores aí, viado. Como é que tu não faz? Tá, como é que eu olho minhas coisas mesmo? B. B. Como é que eu olho o meu poder? Arma com ataque de arcano longa distância, que pode ser carregada na terceira três fases. Habilidade secundária que aplica facinho. Tá. Não me ajudou muito. Trollaram a nossa estratégia, viado. Trollaram, viado. F barricade. Tá, tem três mil de dinheiros. O negócio aqui vai ter que dificultar os bichinhos pra chegar aqui, né? Nesse negócio aqui. Aqui tá muito aberto. Se você colocar meu laser aqui, sete. Mano, tá tudo muito grande, parece. Sei lá. Tá. Ó, Cheto. Vai vir desse lado, mas ele já nessa rodada vai vir desse também, tá ligado? Já olhando aí, ó. Já tá. E tem outra porta, que é... Pra cá? Pra cá. Ai, eu caí. Ai, ai. Não. Qual, 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 cadê minha arma? Cheto, acho que eu buguei uma. Roubaram minha arma. Ah, tá. Botou. Cadê você? Vem vindo pra outra porta. Isso, vem vindo, vem vindo. Pula em cima dessa primeira e olha pra baixo. Ah, se mata aí, pô. Ai, não. Eu não quero. Tá morrendo? Morreu. Qual que é a sua arma principal? Eu tô com um martelão que eu coloquei. Que eu vou fazer Beyblade com o bicho, ó. A arma do boneco. Sua arma do boneco. Você não tem? Ah, é isso aí, né? É. Pode crer. Tá. Ó, e mano, esses dois lugares aqui, Cheto, eles não têm... É, como é que fala? Como colocar barricada, né, viado? Então, se pode a gente desequipa a barricada? Uai, mas aqui vai precisar usar barricada, olha, porque vai ser ruim os bichos virem direto aqui, eu acho. Mas, tipo... É que... É que... É só esses bichos aqui que vai servir a barricada, né? Tipo, só esses aqui, ó. É, mas não deve ser muito difícil matar os bichinhos voadores na bala, tá ligado? Na bala. Eu tenho medo dessa confiança, essa confiança geralmente acaba... Ah, é a primeira vez, bora testar, pô. Mas aí tem que fazer... É louco, eu vou fazer um negócio aqui. Vou colocar gelo do lado de cá, vou colocar fogo embaixo do gelo. E acabou o dinheiro. Tudo é caro nessa porra. Olha aqui, ó, eu vou na tática das arqueirinhas, porque elas sempre funcionam, né? Impressionante, as arqueiras são gostas. Eu não tenho arqueira equipada. Tem um espaço aqui no meio, que dá pra colocar as arqueiras aqui. Ah, você já colocou aí. É, é exatamente o que eu fiz. Mas, vamos lá. É isso? Eu tenho alguma coisa... Mano, eu tenho umas espadas loucas aqui, deixa eu ver. Eu acho que vai proante da merda, mas vamos tentar. Caralho, eu tenho umas adagas aqui, uma lança. Tá, eu vou usar as lanças curtas de Elphic, eu vou usar o poderzinho aqui, eu tô pronto. Como é que dá pronto, G? Tá, vai vindo desse lado aí pro primeiro, né? Não, é do outro lado, né? Ah, dos dois, foda-se, é no começo dos dois deles. Tá, cheio de morcego, os camasotes são bem de boa de matar. Eles são um triângulo. Ah, tem um ratão aqui. Tá passando a forma aí, Chito. Ah, eu deixei eles especificados? Acabou os camasotes? Acabou. É, eu acho que aqui vai ser quantidade, vai ser quantidade aqui. Calma aí que eu tô na Beyblade, Chito. Olha o Ogro, olha o Ogro, olha o Ogro. Sunei ele, sunei ele. Fudiu? Ok, ok, até o momento tudo bem, tô tranquilo, tem mais dinheiro aí, tá, Chito? Presta atenção nos seus tindinhos. Vou colocar gelo... Vou colocar gelo aqui. Vou colocar fogo aqui também. Eu vou colocar mais arqueiros, eu vou ajudar eles. Eles ajudam aqui, já tem um monte de arqueiros aqui, ó, só pra acabar com o cara. Eu achei que eles iam vir daqui, ó, dessa parede aqui. Não, eles vêm lá do portal, lá do fundo. Aqui de novo? Não, lá no... Chito do outro lado. O portal também tem coisa? Meia, aí é foda. Vai lá que eu vou cuidando daqui. Headshot, 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 headshot. Bora, Chito! Bora, Chito! Eu tô na facosa aqui. Que faca merda! Ai, eu tô morrendo? Toma a HF, 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 toma a HF. Ó, é sem tempo, é sem tempo. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Chito, eu vou fazer... Caso comece da merda, eu não sei se vai... Mas vou começar a fazer umas barricadas aqui, tá? Tá. Voadores no arra, quem diria? E aí, pão de milho, belezinha? Vai, arqueirinhas, foram com eles. Ó, mais voadores do outro lado. Dois lados agora, aqui. Eu vou cuidar do lado daqui, então. É o Igne, morce... Ih, Zoriga, mamãe aí. Meu, cai... Ai, Chito, eles tão chegando! Eu escorreguei, viado, caí na água. Não! Ele tem tão perto, Zoriga, morcego? Coisa! Vou colocar a laser aqui em cima, eu acho. Chito, eles tão vindo por cima aqui! Caralho! Eles ignoram totalmente as barricadas, Chito. Ai, é memes, véi. Rift? Entrou alguém? É aqui, não. Rift Room, ele falou. Pra mim foi só Rift, por isso que eu estranhei. Ele falou Rift Room, pô. Pra mim não falou, eu juro pra tu. Ele não me deu Rift, só falou. Vai passar ninguém, porra. Vai passar ninguém. Esse aqui é novo, não é esse clube mago aí? Eu tô loucão. Sei lá. E agora, Chito? Eu continuo com essa porra de ir pra casa, sendo que os bichos que estão sendo difíceis são os voadores ou não? Ah, acho que continua, namoro. Eu coloquei uns lasers aqui, ó. Ó, laser pro voador. A pira vai ser isso aqui também, ó, Chito, ó. Que isso aqui, né? É o Beyblade lá que está atirando em volta, em área aí. A hora que os bichos que estiverem chegando, eles vão tomar Beyblade, eu acredito. Ah. Não sei se vai funcionar. Se não funcionar, a gente descobre. Vambora. É meio baixo o meu jogo, eu tenho que aumentar o som depois. Vai vir daí e daqui só, Chito. Som. Tem umas amarelas aqui, Chito. Não sei o que que é, não. Ah, você quebra... Parrecada? É um Gnal grandeiro. Faz um triângulo amarelo. Do outro lado, Chito. Você vai lá? Vai ter que colocar a arqueira aqui, ó, Chito, nesse lado daqui, talvez. Sai, morcego do caralho. Sai, Mugueso. Nossa, o Múcio me atacou aqui, viado. Porra, velho. A gente é a dupla da barricada. Os caras vai e coloca um bicho que ignora a barricada, aí é meme, né? É, fodeu. Nossa, fomeu da... Nossa, fomeu da... Tá vindo já. Tá, o bagulho aqui atirou alguma coisa? O que você acha? Fez alguma coisa aqui? Quem? Não, eles não chegaram. Eu não deixei chegar. Ah, então você é o tal do pico, então. É, eu segurei os caras aqui. Ah, então... A arqueira aqui que você quer? É, nesse lugar aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aqui eles vão atacar muito rápido, não? Ah, não sei. Porra, aqui, ó. Fito. Ah, é, Mugueso dos dois lados. Ó, vamos focar nos morcegos primeiro. Depois a gente pega os de terra, pô. Esses morcegos ignoram tudo. Tão morcegão, que porra é essa? Ah, morreu direto. E se colocar armadilha alta pra esses morcegos? Tipo, na parede, só que no alto. Deve ser ver. Ah, é o lobisomem, o lobisomem é rapidão. Isso não é ele, isso não é ele, isso não é ele. Isso não é mais, isso não é mais. Vê se o bagulho ativa aí, Chito. Não ativou ainda, porque não chegaram tão perto. Ativou, ativou, ativou. Vê se o bagulho ativa aí, Chito. Ah, ativou tá bom. Isso aqui tá dando nervoso, esse negócio aqui todo aberto, viado. Só que a gente não tem dinheiro. Ai, sai, Gabzinho. Chito! Mata todo mundo! Eu tô na Beyblade, tô na Beyblade. Vai, mamãe. É o último, é o último. Não, não. Não, não passa não, não passa não. Não, não deixa. Não, foi muito riscado que viado, peraí. Vai passar devagar, filha da puta. Deixa eu misturar aí. Ah, dos três lados, Chito. Dos três lados, foca nos morcegos primeiro. Eu tô pegando fogo, bicho. O que que é isso? Como é que eu faço pra eu me curar mesmo? Ah, aqui ó. Ah, quem tá ativando aquele negócio ali em cima? Não reparei se tá ativando. Que negócio? Aquilo ali, ó. Não sei. Já tive uma ideia. Não dá choque, não passa não. Não dá choque, não dá choque. Ai. É a última onda, isso daqui? Ai. Ai. Tô passando. Quase, velho. Mas tipo, dá um nervoso que tá na área do negócio, eles vão começando a vim, tá ligado? Credo. Nossa, em minutos foi bom. Né. Melhorar. Consegui melhorar essa minha arminha que eu tô usando? Ah, nossa. Ó, Chito, sinceramente, se todas as fases agora vão ser esses bichos, eu vou pôr desbarricada, viado. Né, tá tipo isso mesmo? É negócio de teto. Eu acho que a cal aqui vai ser coisa de teto, viado. Se tudo tiver de teto, vai ser bom. Porra, nunca pensei que teria bicho voador, velho. Esse dardo, cuspidouro de dardo, né, que é o nome do bagulho que você usa? É, eu coloco cuspidouro de dardo e o meu causa dano de gelo, então... Deixe eles vindo. Deixe eles vindo. Deixe eles vindo, então. Tá, você tem que dar continuo e como é que é? Eu tô vendo coisas que eu poderia upar aqui, mas que não tem nada, né, velho.